Falando sobre a história de Jonas, Jonas capítulo 23, versículo 2 A oração de Jonas para Jesus, Deus, dentro da baleia É o nosso Deus Deus ordenou Jonas para pregar a palavra dele na cidade Mas Jonas se covardou Ele achava que ele não era capaz de fazer E nós somos capazes, como Deus ordena E Jonas foi e se covardou Queria fugir, ninguém pode fugir dos olhos de Deus Mas Deus permitiu que ele fosse engolido pela baleia Passou três dias e três noites dentro da baleia E Jonas orou dentro da baleia pedindo ao Senhor a misericórdia E Deus ordenou que a baleia fosse cuspir Jonas Para fazer a obra de Deus